O piloto britânico Lewis Hamilton garante que só pensa em vencer o grande prêmio de Interlagos em São Paulo no próximo domingo. O tetracampeão mundial de Fórmula 1, que assegurou com antecipação o título da temporada de 2017, teve seu nome divulgado no Paradise Papers sobre práticas de otimização fiscal em escala mundial. Hamilton teria usado uma empresa de fachada, sediada na ilha de Maine, para poupar mais de 4 milhões de euros em IVA, o imposto sobre valor acrescentado, pela compra de um jato privado de mais de 18 milhões de euros. Ele garantiu que vai divulgar em breve um comunicado explicando a situação. Eu só estou focado em tentar vencer esta corrida no fim de semana. Ainda tenho duas provas pela frente. Não tenho nada para acrescentar a tudo isso que está acontecendo. Isso não desvia meu foco dos meus valores centrais e também do que estou fazendo aqui, que é tentar vencer este grande prêmio no Brasil pela segunda vez na minha vida. Hamilton, que venceu em Interlagos no ano passado, também falou sobre a aposentadoria anunciada por Felipe Massa e desejou sorte ao piloto brasileiro. O britânico, de 32 anos, ganhou este ano seu quarto título mundial depois das conquistas em 2008, 2014 e 2015. ... ... ... ... ... ... ... Abertura